Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. O estudo revela que um em cada três idosos no Brasil convive com algum tipo de limitação funcional. A Organização Mundial de Saúde divulga uma lista inédita de bactérias resistentes a antibióticos. A publicação do documento é um apelo para a descoberta de novos medicamentos. A Fiocruz começa a recrutar voluntários para o estudo que vai avaliar a utilização de anticorpos na prevenção do HIV. Os dados da pesquisa podem contribuir para o desenvolvimento de uma vacina contra a AIDS. Se a gente conseguir desenvolver um anticorpo que nos defende do HIV, é possível que a gente possa desenvolver uma vacina que vá defender todos do HIV. E você vai ver ainda os mitos sobre a febre amarela que ainda assustam a população brasileira. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A Fundação Oswaldo Cruz começa a recrutar ainda este mês voluntários interessados em participar de um estudo mundial que está avaliando a utilização não de medicamentos, mas de anticorpos na prevenção do HIV. O objetivo do estudo é testar a eficácia e a segurança dessa estratégia. No Brasil, é a Fundação Oswaldo Cruz que vai conduzir o estudo que avalia o uso de anticorpos para prevenir a infecção pelo HIV. O estudo ganhou o nome de AMP, Anticorpos Mediando Prevenção, e vai contar com a participação de 2.700 voluntários nas Américas do Norte do Sul e outros 1.500 na África Subsaariana. A estratégia consiste em administrar de forma intravenosa o anticorpo VRC01. Desenvolvido em laboratório, ele vem demonstrando capacidade de combater cerca de 90% dos subtipos de HIV. E se há alguma dúvida sobre a possibilidade de infecção pelo vírus durante a aplicação, ela está totalmente descartada. Não tem nenhum risco de você ter infecção pelo HIV utilizando os anticorpos. Esses anticorpos são feitos baseados nos moldes de pessoas que têm HIV, que conseguem controlar a infecção sem usar remédio. Essas pessoas são chamadas progressores lentos e o que percebeu-se nessas pessoas é que elas têm anticorpos do tipo neutralizante. Então, foi feito em laboratório um anticorpo do tipo neutralizante, mas que é completamente sintético e não tem nenhuma exposição ao HIV. Nas Américas, podem ser voluntários do estudo pessoas que se identifiquem como gays, bissexuais, travestis ou homens transexuais. Essas pessoas precisam ter entre 18 e 50 anos de idade e estar em boas condições de saúde. Na África subsaariana, o estudo será realizado apenas com mulheres. Lá são elas as mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV. Esse é o momento do projeto que a gente está vendo segurança e eficácia de usar esse produto nos participantes. Então, é uma fase do estudo em que a gente amplia a avaliação do produto para saber se não vai ter nenhum efeito colateral e se ele realmente vai proteger a pessoa contra o HIV, como foi visto em laboratório nas fases anteriores do estudo. Se o resultado do estudo for eficaz, provavelmente pessoas que se beneficiariam desse tipo de tecnologia teriam que ir ao serviço de saúde a cada dois meses receber o produto. A coordenadora do projeto no Brasil é pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz e explica que os dados do estudo podem colaborar com o desenvolvimento de uma vacina para a AIDS. O mais importante dizer é que esse estudo não vai desenvolver uma vacina. No entanto, a gente sabe que os dados do estudo vão colaborar para o desenvolvimento da vacina porque a gente está lidando com anticorpos e os anticorpos naturalmente nos defendem contra as infecções. Se a gente conseguir desenvolver um anticorpo que nos defende do HIV, é possível que a gente possa desenvolver uma vacina que vá defender todos do HIV. E o melhor seria, a gente estaria utilizando anticorpos totalmente produzidos em laboratórios sem nenhuma exposição ao vírus naquelas pessoas que fossem voluntárias no estudo Os interessados em participar desse estudo, como voluntários, podem entrar em contato com a Fiocruz através do e-mail ampfiocruz.gmail.com A pauta agora é envelhecimento saudável. Um outro estudo, também realizado pela Fiocruz, revelou que um em cada três idosos tem algum tipo de limitação funcional. De acordo com análises feitas por pesquisadores da instituição, a prevenção ainda é o melhor caminho para garantir um envelhecimento saudável. Comer sozinho, andar, pegar um transporte, se locomover, administrar o próprio dinheiro, o que para muitas pessoas parece uma atividade básica, cotidiana, para um idoso pode ser um tremendo desafio. Um estudo realizado pela Fiocruz, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, revelou que no Brasil, um em cada três idosos convive com algum tipo de limitação funcional. Um resultado direto do envelhecimento da população. A grande questão é, essas limitações, elas poderiam se suavizar, poderiam ser menos, se elas contam com redes de suporte, se elas contam com ajuda e também com muito cuidado de parte do sistema de saúde. O Brasil conta com estratégias que buscam garantir um envelhecimento saudável, como a oferta de vacinas para idosos no Programa Nacional de Imunizações, de medicamentos através da farmácia popular, de espaços públicos para a prática de atividade física, além da caderneta de saúde da pessoa idosa, que permite ao profissional da atenção básica identificar o comprometimento da capacidade funcional, as condições de saúde do idoso, seus hábitos de vida e vulnerabilidades. São estratégias como estas que permitem que o brasileiro viva cada vez mais e que, se não forem colocadas em prática, podem comprometer a expectativa de vida no país. Se temos menor suporte social, imagine que eliminamos a farmácia popular, imagine que nós também eliminamos o Brasil Sorridente. Então, quando você elimina todos esses programas, você está indo aqui a reduzir a expectativa de vida. Vamos viver, podemos reduzir a expectativa de vida. Cultivar bons relacionamentos, evitar o álcool, o tabaco, ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas são maneiras de contribuir para um envelhecimento saudável, mas nem sempre são possíveis porque estão necessariamente atreladas a determinantes sociais, como acesso à renda, emprego e educação. O Brasil possui hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Desse total, aproximadamente 6 milhões e meio de idosos contam com a ajuda de familiares para realizar alguma atividade do cotidiano, mas muitos não podem contar com esse apoio. Essa pesquisadora da Fiocruz explica que o Brasil atravessa uma transição demográfica importante, que terá reflexo no cuidado ao idoso. Até hoje, é a família que está cuidando. Mas vamos lembrar que o Brasil, em 30 anos, mudou radicalmente. Passou de famílias que tinham 7 filhos, 5, 4, 3, 2, agora estão em 1. Tem um filho só. Então, que família é essa? Qual vai ser minha família? Qual é a leitura que eu vou fazer sobre o meu futuro? Quem vai cuidar? Qual é a família? Então, eu vou falar que a família responsável, como está na lei ainda, a responsável do cuidado do idoso, ele é totalmente incoerente em uma sociedade que promove a diminuição do tamanho da família. O surto de febre amarela no Brasil ainda está cercado de muitas dúvidas. Informações falsas têm sido divulgadas por mensagens de celular e nas redes sociais. São mensagens que amedrontam a população e reforçam alguns mitos sobre a doença. Elas são divulgadas em áudios no celular e, em questão de minutos, os mitos se espalham como um vírus nas redes sociais. As muitas mensagens sobre febre amarela que circulam na internet nem sempre são divulgadas por fontes seguras e, na maioria das vezes, mais confundem do que informam. Esse especialista da Fiocruz foi convidado pelo Canal Saúde para falar sobre os vários mitos que ainda existem quando o assunto é febre amarela. A maioria desses mitos tem a ver com a vacinação. Um deles diz que nenhuma grávida deve ser vacinada contra a doença. A recomendação geral é essa. Mas se há possibilidade de haver transmissão de febre amarela onde essa grávida vive ou se ela vai se dirigir para uma área de febre amarela, de transmissão, ela deve procurar orientação médica para verificar que medidas ela pode estar tomando no sentido de se proteger. Outro assunto polêmico é a amamentação. Existe um mito de que mulheres que estão amamentando não devem ser vacinadas em hipótese alguma. Não é bem assim. Em linhas gerais, até os seis meses, essa é a regra. Agora, mais uma vez, se ela está se dirigindo a uma área de transmissão de febre amarela ou se há evidência de transmissão de febre amarela onde ela habita, ela deve também procurar orientação médica para saber que medidas ela pode tomar para poder se proteger. Em 19 estados do país, a vacinação contra a febre amarela já é rotina. Além desses locais, só precisam ser vacinadas as pessoas que vão viajar ou vivem nas regiões que estão registrando casos da doença. São elas, leste de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo, oeste da Bahia e o noroeste do Rio de Janeiro. É importante saber também que a vacinação da febre amarela mudou. O esquema anterior previa o reforço da vacina a cada 10 anos. Agora, só são necessárias duas doses em toda a vida. Mas existe um mito de que mesmo tendo tomado as duas doses, ainda há um risco de pegar a doença. Você tendo segurança de que a vacina que você tomou é segura, não há necessidade de tomar outras doses. Esse risco não existe. Algumas pessoas estão com medo de pegar a febre amarela em lugares lotados, já que pacientes infectados podem estar por perto. Outro mito. Na febre amarela não há transmissão de homem para homem. Obrigatoriamente você tem que ter a veiculação da doença pelo mosquito. Então, essa hipótese não existe de transmissão em concentrações populacionais altas, porque uma vez que não há evidência de febre amarela urbana, ou seja, o vetor que transmite a doença não está infectado, então você não tem como ter a transmissão da doença. Agora, uma última informação. A Organização Mundial de Saúde divulgou uma lista inédita de bactérias que são resistentes a antibióticos e que por isso devem ser prioridade nas pesquisas. De acordo com a agência, essas bactérias se tornaram resistentes aos melhores medicamentos disponíveis. A publicação é um apelo para que mais recursos sejam investidos na descoberta de novos remédios. Ainda de acordo com a OMS, bactérias resistentes a múltiplos antibióticos são particularmente perigosas em hospitais, casas de repouso e entre os pacientes que precisam do auxílio de ventiladores e catéteres intravenosos para o seu tratamento. E com esse alerta, a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma